O Inter de Lages, mais conhecido como Leão Baio, voltou à elite do futebol catarinense após vencer o Camboriú, sábado no estádio Vidal Ramos Júnior em Lages. O Colorado é uma das equipes mais tradicionais de Santa Catarina, com quase 70 anos de história. Em 2002 começou o drama e agora é definitivo o Inter na Série A. O Inter, que teve tantos nomes, Rogérez Bruse, Adrualdo Sá, Brequinho, Armindo Araldi, jogadores como Puskas, Anacleto, Zé Melo, Jones Minosso, Gaspar, Parraga e tantos outros, é uma força no futebol catarinense. O Inter é um tradicional clube, com quase 70 anos de existência, vai, é claro, fortalecer o campeonato catarinense e muito mais, a torcida do Inter aqui de Lages. Hoje tem uma responsabilidade maior, principalmente na diretoria, hoje está preparado para o retorno da Série A, e o pessoal da Série A que se prepare com o Inter bem forte. Seu Armindo é um dos fundadores do clube e torcedor fanático. Ele diz que sempre acreditou na volta do Leão Baio à Série A. Muito orgulhoso, eu vou torcer cada vez mais para o Tração Lá, porque realmente nunca mais sair da Série A. O jogo de sábado foi emocionante. Um empate já colocava a equipe na elite do futebol, mas os jogadores fizeram bonito e o Inter venceu o Camboriú por 2 a 0. E vocês devem estar se perguntando por que nós estamos aqui em frente à Catedral de Lages. É que após o fim do jogo, os torcedores vieram comemorar o acesso aqui. Mas o curioso é que estava acontecendo um casamento na Catedral. E olha só a surpresa que a noiva preparou para a torcida. Isso mesmo, ela jogou o buquê para os colorados que estavam comemorando. Felicidade, é claro, aos noivos e ao Inter de Lages. Felicidade, é claro, aos novos e aos novos e aos novos e aos novos.